Bom dia minha gente, estamos aqui em Brasília de novo, estamos aqui porque, bom, fazia parte do caminho né, para a gente ir agora sentido sudeste, compramos aqui também a nossa erva do chimarrão, que vai chegar aqui na casa do Galeno, então Galeno coitado, está fazendo ele trabalhar aí, mas Galeno, obrigado aí meu amigo, a gente também conversou bastante com o Hernani aqui, depois eu vou apresentar ele para vocês, mas a ideia do vídeo agora aqui é mostrar para vocês o seguinte, nós estamos trabalhando em uma coisa que já era para ter feito desde quando saímos de casa, né Mãe, e o que que é? É isso aqui, olha só, nós estamos fazendo tratamento acústico do cofre do motor, ali na parte da frente, então isso vai ajudar muito com a diminuição do ruído, e aí provavelmente a gente consegue já fazer alguns vídeos para a gente conversando aqui dentro com ônibus em movimento. É, porque na verdade a gente pensou o seguinte, ou deixamos 100% pronto o ônibus, ou a gente não sai nunca, então falamos, vamos fazer o que a gente tem que fazer, deixar funcionar tudo, e as demais coisas a gente vai fazendo na estrada, quase um ano depois, a gente está isolando o motor. Mas tem uma coisa que é legal falar, né Mário, tipo de material, esse aqui é uma manta de feltro betumada, que é justamente para isso mesmo, é automotiva e anti-inflamável, isso é importante. Ele é assim, tá? Olha que legal. Tem um que é aluminizado, mas na loja não tinha, então seguimos com isso. E a gente queria agradecer, olha, o Hernani que ele foi com a gente, levou a gente até a loja ali, buscamos o rolo e tal, então, agradecer ele aí pela força aí, e todo o pessoal aqui do ponto de apoio aqui do Distrito Federal. E aí a pergunta é, por que que a gente, ao invés de isolar por cima, por que não isolamos por dentro do motor? Por que, Mário? Porque a gente é medroso. Isso aí, por que que acontece? A gente não sabe se com a temperatura, movimento, trepidação, se essa manta por dentro, ela não poderia descolar. E aí se ela descola, vai cair em cima do motor, cair em cima do motor não é o problema, o problema é cair na hélice ali do radiador e travar aquilo ali, e eu não sei que prejuízo que pode dar. Pode ser que nunca vai cair, mas pelas dúvidas... Pelas dúvidas, só que a gente vai fazer um acabamento legal, a gente não, a Mayra, que é ela que manja desses negócios. Vai fazer um acabamento legal que vocês vão ver depois, vai virar até funcional para as próprias gatas ali. Então, é isso, acompanha a gente aí nessa saga de continuando a construção do motorhome depois de um ano. Tá certo? Então é isso aí. Então pessoal, olha só, por enquanto a gente só isolou essa parte aqui do copre do motor, mas a ideia é isolar tudo isso aqui e aqui também. E a gente já notou uma diferença enorme só com isso aqui tampadinho. Olha só. Vocês estão me ouvindo aí, normalmente, porque já melhorou bastante o som aqui isolado. Mas abre aí, Mayra, tampa aí. Então é isso aí, olha. Já tá dando efeito. E ainda a gente vai ter uma cobertura, por cima, que vai ajudar no isolamento também. Só para deixar a viagem mais confortável. Tá certo? Pois é, minha turma, depois de muito trabalho, principalmente da Mayra, que é ela quem fez os recortes, tudo. Olha só como ficou aqui a frente. Já está toda isolada aqui no cofre do motor, digamos assim, duas mãos aqui de feltro nele, né? Então o ruído diminuiu muito, muito. Ao ponto de que a gente consegue conversar aqui, como eu tô ligado, com a voz tranquila, né? Então, poxa, a gente ficou bem satisfeito com o resultado já do isolamento acústico, né? Agora, a gente vai começar a trabalhar no isolamento térmico, que a Mayra tá ali enrolando. Aqui foi o Hernani, que eu vou mostrar para vocês quem nos presenteou, que ele não ia usar mais. Ainda não sobrou isso aqui de feltro, mas a ideia aqui é, depois que fizer o isolamento, principalmente aqui, nessa parte isolamento térmico e o acústico, aí vai ser feito, então, todo um acabamento por cima, que vai ser com tecido, enfim, aí a Mayra é quem vai fazer também. Ela já tem tudo na cabeça. Essa é danada, hein? Essa manja dos negócios. Mas é isso, a gente ficou bem satisfeito. Ficou satisfeita, Mayra, com o resultado? Sim, melhor do que eu imaginava. Pois é. Então, olha só, agora... E até ficou mais bonitinha do que eu imaginava. É verdade, porque a gente pensou que ia ser difícil fazer todos os recortes. A Mayra fez até as tampinhas ali, aquela parte que vai o filtro, que tem os parafusos, ela fez tudo certinho. Então, olha, foi um trabalho aí que demandou tempo. Está demandando, na verdade. Essa parte aqui é porque tem a dobradiça aqui do motor, né? Foi deixado esse espaço aqui, porque se precisar algum dia trocar a dobradiça ou tirar a tampa do motor, então fica ali já na espera, né? Mas é como a gente falou, vai vir um acabamento todo aqui com tecido. Isso aqui nem vai ficar mostra, tá? E vai ajudar também com a questão do ruído. É isso aí, minha gente. Olha, a dona Mayra aí já finalizando a última, o último ponto de costura. Mas olha o cofre do motor como já está revestido. Aí depois vai ali na frente, essa parte cinza que falta, fazer o mesmo revestimento. E o banco também vai ser feito esse mesmo processo, além da parte aqui de cima também. Então, tem bastante trabalho, mas calculamos que este aqui seja o mais difícil. E já nos surpreendeu o resultado de como ficou bonito. Para a gente ficou bonito. Pois é, minha gente, olha só como já está o cofre do motor aqui, hein? E aí, Mayra, deu trabalho? Deu. Muito trabalho. E este daqui deu. Você quer mostrar um pouquinho do que foi feito aqui? Então, fizemos esse corte aqui, porque aqui tem a dobradiça. Então, se precisar tirar algum dia, não precisa tirar toda a capa, nem nada. Já tem o acesso fácil, né? E também como ele vira, então ele precisa ter esse jogo aqui. E aqui do ladinho, colocamos uma saia. Seria um rodapé, né? Um rodapé, só para fazer um acabamento. E olha o detalhe aí, pessoal. A Mayra fez tudo isso aqui na máquina ali. Foi à mão, né? Isso. Aí depois colamos, né? Aqui. Isso tudo está na máquina. E aqui essa parte, então, para fechar foi na mão. Essa última partezinha aqui, porque era para colar, precisava ter um jogo ali para ir colando aos poucos. Então, o finalzinho foi feito na mão, que nem parece também, hein? O que foi difícil é que o cofre, ele tem várias, como uns cortes aqui. Ele não tem o formato, né? Não, ele não é nem quadradinho, nem nada. Então, a gente tinha que seguir mais ou menos o desenho dele e deixar bem puxadinho. Aí ficou assim. Acredito que dessa parte vai ser mais fácil. E aí só falta essa parte, né? Que está com o feltro. Isso. Depois vai fazer aqui em cima também, para combinar o mesmo tecido. E aqui também no banco, porque eu não quero dizer quem fez isto, né? Então, ainda tem muito trabalho. Tem muito trabalho, mas... Mas, pelo menos, já ficamos felizes com essa parte. O resultado ficou muito bom. Então, é isso aí. É, minha gente, estamos aqui, ó, na luta, Mayra, né? Olha só como já está ficando. Que maravilha, né? Esse compartimento aqui é o que tem acesso ao filtro de ar, né? Então, a gente quis mantê-lo ali também. Trocamos a posição ali do puxador. Ele ficava aqui. Então, como muitas pessoas, até mesmo idosas, quando sobem no ônibus, sofria muito para usar aquilo ali. Então, a gente colocou mais para baixo ali. Tá bom? Isso aí, minha gente. Esse é o nosso banco em seu estado atual. Olha só como as gatas usaram bastante ele. Mas, logo, logo, vocês verão como ele vai ficar. Pois é, minha gente. Então, é isso aí. Eu estou aqui em cima. Essas são as duas placas que nós já tínhamos. De 405 watts, policristalina. E ali é a nossa nova placa. De 455 watts, monocristalina. E aquela parte lá da frente, que ficou isolada do deck. Ali a gente vai deixar uma espera para uma próxima placa, se necessário. Tá? Então, eu liguei esta placa com esta aqui em série. Tá bom? Então, ela desce lá no nosso sistema lá na central elétrica. Em série ali. E gerando mais voltagem também, além dos watts. Porque soma o watts de potência dela. Tá bom? Então, eu vou mostrar lá embaixo para vocês. A gente já fez aqui a instalação aqui da placa. Tem as outras duas. Então, galera, aqui subindo a placa ali com o Hernani também. Fazendo a arte deles ali. Boa tarde, minha gente. Voltamos aqui com mais uma atualização de como está ficando aqui o acabamento do tratamento acústico. Tá? Já fizemos um teste aí viajando estes dias. Saímos lá do Distrito Federal e chegamos aqui em Luislândia, Minas Gerais. Próximo a Três Marias. E eu vou mostrar para vocês como foi que a Mayra deixou este lugar aqui. E também algumas coisas que ainda faltam. Que depois a gente vai fazendo conforme vai passando os dias. Vamos lá. É isso aí, olha só. Aqui nós fizemos o tratamento, como vocês puderam acompanhar, com duas camadas de feltro e uma espuma de densidade 3, para poder fazer este acabamento aqui que a Mayra fez, que chama Diamante. Acho que é isso o nome. Né? Então, toda esta parte da frente também foi feita assim. E também o nosso banco. Olha aí, ó. A Mayra, ela fez também a capa do nosso banco. Falta fazer um encosto ali da cabeça, mas já ficou ótimo. Porque as gatas arranhavam tudo isso aí com a... Que era a Corina, né? Então, acabava estragando rápido. Mas ficou muito, muito, muito bom. Também fizemos a coifa aqui. A Mayra que fez, né? E aqui embaixo, nessa parte também toda aqui, foi feito aí um isolamento térmico e acústico também. Tá bom? Então, assim não fica mais quente aqui dentro por causa do motor. Tá joia? Então, é isso aí. Outra coisa, a gente colocou as plaquinhas aqui e as outras ali com as informações, né? Do nosso veículo. E aqui em cima, também terá esse mesmo acabamento. Só que aqui em cima, nessa parte, deixa eu ver se dá pra focar melhor aí. Que é onde vai ficar aí também esses acabamentos que a Mayra fez. E assim vai finalizando essa parte aqui da frente, que era a última que faltava da construção. E por fora também aqui, dessa parte aqui do console, né? Do painel, também será feito esse mesmo revestimento. Tá joia? Então, é isso. Estamos aqui em Minas Gerais. Nosso vigésimo primeiro estado do Brasil. Tá certo? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.